Abra o alas para o Almirante! Aquele tipo meio coxo é Fernão de Magalhães, o navegador. Vamos para as Molucas em busca de especiarias. Vem comigo! Põe aí o meu nome! Juan Sebastián el Cano! Sim! Tenho tudo de controlado! Faça-me capitão! Levantar a âncora! Embarca na maior expedição de sempre. Vamos até às Molucas! Nunca lá chegarás! Ah! Abordagem! Não vou maçar! Pega à vista! A primeira viagem de circunnavegação. As minhas cuecas? Uma aventura à volta do mundo. Ao ataque! Uma aventura nos mares. A primeira viagem de circunnavegação. Uma aventuraness. solidão, Cone milhares com a posição. Olha lá!